Música Esta semana, a Prefeitura do Campus Universitário, a PCU, está realizando a poda de árvores. O principal motivo do trabalho é melhorar a iluminação dentro do campus. A poda está sendo feita no período de férias. Neste período, o fluxo de veículos e pedestres é menor, por isso a interdição das vias causa menos transtornos. Durante todo o ano, a Prefeitura do Campus segue um cronograma de poda de árvores e corte de grama. Também são feitas as limpezas de copas de árvores mais baixas, para que a visibilidade dentro do campus seja mantida. O trabalho é feito para que não seja preciso erradicar as espécies. O diretor de serviços da PCU, José Leonardo Bruno, explica que o excesso dos galhos interfere na condução de energia da fiação elétrica. É uma poda de condução, para livrar a fiação elétrica dos galhos. Porque nós podemos notar que ao longo do tempo, a não realização dessa poda interfere na questão da iluminação e dos cabos elétricos. E com o crescimento, vão entrar em atrito com esses cabos, causando curtos circuitos e com isso a queda de energia. Segundo o diretor, é necessária uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente para a realização desse tipo de trabalho. Toda poda realizada, assim como a erradicação ou não de determinada árvore, nós temos a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, a qual é remetida a necessidade ou não do corte dela. Vêm os técnicos da SEMA e autorizam ou não o corte dessa árvore. É através da autorização deles que nós realizamos os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto